Maravilha, seu sucesso, meu querido João Viola Voa, pensamento, meu querido João Viola Diretamente de São Paulo, capital, amigo João Viola O seu sucesso, voa, pensamento, aqui na programação da Rádio Amor FM, na Bahia Programa Bom Dia Amaralhão, seu comunicador, eu sou um show Seu comunicador é palavra fácil, aqui na programação do Programa Bom Dia Amaralhão João Viola, voa, pensamento Maravilha, João Viola, em São Paulo, cantor e compositor, João Viola E o seu sucesso, voa, pensamento, é sucesso, aqui na programação do Programa Bom Dia Amaralhão Eu sou um show, o seu comunicador, dá palavra fácil É um sucesso, meu querido João Viola, voa, pensamento, bom dia, meus amores do rádio Você que me segue pelo meu Instagram, NelsonSouza96, NelsonSouza96, muito bom dia A você, meus irmãos Infernaldo, que eu sou bem de outros estados, obrigado pela sentença do dia A você, meus irmãos Infernaldo, que eu sou bem de outros estados, obrigado pela sentença do dia